Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Eu tive o prazer de conhecer o Luiz num evento muito interessante. Ele trouxe aqui, agora a Altec trouxe pra cá, eu acho que isso aqui deverá ser uma revolução no segmento da extinção de fogo. Quando você tem um princípio de incêndio, o que é fogo zero, Luiz? Que coisa maravilhosa. É um lançamento, um produto que a Altec do Brasil está trazendo pra FISP esse ano e é um produto revolucionário. É um produto que em qualquer momento que nós temos... O princípio de incêndio? O princípio de incêndio que vem a propagar chamas, você tem um produto que imediatamente você possa apagar o fogo de imediato e só ocorrer ali o problema, ou evitar um problema maior que possa vir a ocorrer. Eu achei tão legal, porque ele além de ser... ele é muito prático pra você colocar em qualquer lugar. E ele é muito interessante porque ele é elaborado com extrato de ervas naturais, não contamina o meio ambiente. É um spray aerosol fortíssimo, conforme as imagens que vocês estão vendo aí. E é muito legal, não é tóxico. Imagina isso aqui. Se tivesse naquela tragédia de Santa Maria, se tivesse isso aqui e lá, eu tinha certeza que não ia acontecer nada daqui. Com certeza. E aí, devido a proporção até, você pode ir num primeiro instante com o fogo zero, você está eliminando de imediato o fogo, até que a pessoa vá, corre e vá atrás do extintor principal, dependendo da situação e até da demanda que você tem do fogo. Mas a princípio você já tem ele de imediato, já pra poder estancar totalmente o princípio do incêndio, que é o principal no momento. Um produto em favor da vida, espetacular, fogo zero. Muito obrigado e parabéns, Luiz. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela atenção e pela visita ao nosso tanto. Continuamos. Até já, é especial para o Canal Bande News. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa, e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, O Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina.